Bom pessoal, boa tarde a todos. Agora são 14 horas e 41 minutos, como vocês podem ver ali embaixo. Terça-feira, 23 de abril de 2019. Vou operar um pouquinho aqui para vocês verem como é que eu faço aqui. É uma conta demo, conta de treinamento. Essa conta eu comecei há 15 dias com 10 mil papéis, vamos dizer assim, 10 mil cruzeiros, 10 mil reais, 10 mil dólares, sei lá o que é isso aqui, não importa. Está com quase 80 mil aí, vou mostrar para vocês como é que eu faço. Claro, precisa ter dinheiro, precisa ter culhão aí para fazer isso aí, porque senão não dá, tá? Mas enfim, o que eu tracei aqui? Tracei duas linhas de tendência. Vocês estão vendo aí, posso até reajustar essa aqui agora um pouquinho, tá? Ficar um pouquinho melhor aí, já ajustei. Essa aqui era uma tendência menor aí de mais curto prazo, tá? Agora o preço está entre as duas. E o preço chegando mais ou menos aqui em cima, eu acho que pode dar uma venda, tá? Então eu vou fazer uma venda aí, faltam 26 segundos para fechar, talvez eu faça já, só para mostrar aí para vocês. Vou me antecipar aqui um pouquinho, pego essa linha azul aqui, ponho na marcação do preço, tá certo? Se cair eu já vendo aqui, ó, dependendo do que me der, estou vendendo aqui 100 dólares. Vamos chamar isso aqui de dólares, né? Aqui vocês veem que todos aqui são euro, euro japão, né? Euro ien, ok, está dando já 30 pontos ali, 56, 57, já cliquei no botão de vender, peguei 72 dólares aí, estou fora, já enchi mais um pouquinho ali, tá certo? É isso que tem que ser feito, tá? Não é ficar esperando chegar no seu ponto, fechar a vela para você ganhar aqui, não. Então você perde muito tempo aí, tem aquela técnica do quadrado, tem a técnica do redondo, realmente tem, aqui 15 minutos, estou no gráfico de 1 minuto, está certo? Aqui as últimas 3, elas são vermelhas, a próxima deveria ser verde, entendo perfeitamente, aqui as 3 últimas velas, a minoria aqui é vermelha, então seria vermelho, não deu, então deu aqui no Larry Williams, não, como é que chama esse troço aqui? Mas enfim, martingale, né? Deu aqui, se não desse nessa, dava nessa, alguma aí ia dar, ok? Então vamos ver se eu pego mais algum trocadinho aí, daqui a pouco. Só para brincar um pouquinho aí com vocês, para mostrar como é que eu opero aqui, né? Vamos ver, esperar a próxima vela, falta um minutinho aí, está dando 100% agora de rendimento aqui, conta demo, é bom isso, né? Normalmente é 87, né? Vamos ver, não sei se na conta demo se muda alguma coisa, tá? Sinceramente nem prestei muita atenção nisso. O mercado parou aí, está sem força para subir, para cair também, está parado. Se eu tivesse que arriscar alguma coisa aí, seria em uma venda, está deixando um paviozinho em cima, não significa nada, isso aqui pode dar um pulo para cima a qualquer momento. Mas eu vou vender agora, peguei aqui, um pouquinho atrasado a venda, tá? Era para pegar mais em cima, pegar por aqui, tá? Não tem importância, vamos aguardar aí qualquer coisa, eu entro com o martingale aí. Não estou ganhando nada, se eu vender agora, não estou ganhando nada, 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 um centavo só, espero que caia mais, ok, caiu mais 38, está bom, 40 reais, 40 dólares, 35, 76, mais um lucrinho no bolso, está certo? Poderia ter pego mais? Poderia, como também poderia ter perdido. Então, dinheiro no bolso sempre é bom e sendo rápido, melhor ainda, né? Essa linha azul aqui que vocês estão vendo, é onde eu marco, onde foi a venda, porque se eu tiver que mudar aqui de tela, né? Ficar marcado ali, eu saber onde eu devo entrar novamente, ou seja, se eu vendi, se subir, eu vou pegar um ponto lá em cima, vou fazer uma média aí, né? A meu favor, preço médio, né? Que chama, porque isso nunca dá certo, mas eu aumento a boleta. Aqui eu estou com 100 dólares, essa aqui já vai para 200, a próxima vai para, deve ir para 400, a outra seria 800, e assim vai o meu martingale aí, tá? Mas por enquanto, está dando certo aí, às vezes vou até o terceiro, quarto martingale aí para dar certo. Claro que só tem um limite, né? Porque isso pode dar 10 velas aí da mesma cor e você vai ter que ir seguindo aí, no caso, se você entrou com 100, você vai ter que ter aí mais dinheiro na conta do que isso aqui para poder seguir o martingale. Não é o que eu pretendo, tá? Mas vocês estão vendo que dá para ganhar sim, que é option, eu já coloquei dinheiro real lá, agora eu tirei, né? Porque eu quis fazer outras coisas aí, eu opero também aqui no mercado brasileiro, né? Eu prefiro aqui, tá? Para ser muito sincero, hoje o mercado está muito ruim, não estou nem fazendo nada, estou brincando aí, tá certo? Estão esperando a CCJ aí, ok, está chegando no ponto superior aqui, já devia ter vendido aqui em cima, não vendi, perdi a oportunidade, vamos ver o que vai acontecer agora. Vou até vender já, não tem problema, tá? Porque eu sei o que vai acontecer aí, quer dizer, eu acho que sei, né? E aí vou buscar aqui os meus, ó, está subindo, opa, caiu, está me dando 70, 70 pontos, vou zerar ali, 50 reais, está bom, 50 reais a mais, vai somando lá, né? Vai somando lá em cima, ah, podia ganhar mais? Podia, mas não é o caso, tem que pegar o dinheiro e colocar para dentro logo. Ficar esperando isso aqui, volta, sobe tudo e você vai ter que ir com o martingale atrás deles, né? Ah, podia ter ganho 100 dólares? Podia, prefiro ganhar 50 do que ganhar 100, ganhar 50 rápido. Então, por enquanto está dando certo, ok? Vamos seguindo aqui, não tem muito o que fazer, podia colocar num gráfico maior aí, 4 horas, ver a tendência dos 4 horas, né? Ver o que está acontecendo, né? Também estou vendo aí que está em queda 4 horas, está certo? Tem um suporte aqui numa região um pouco mais baixa, acho que dá para trabalhar ainda mais ali no gráfico de um minuto, tá? Um minuto aqui, pronto, vamos lá, que dá para enxergar bem. Eu gosto desses 15 minutos aqui também, aqui seria verde, ó, teria dado verde, aqui seria verde, teria dado verde, aqui seria vermelho, deu vermelho no primeiro martingale, né? A técnica do quadrado aí, vamos lá, não é minha essa técnica, peguei aí do Lucas, se não me engano o nome dele, né? Aprendi com ele, mas não é o que eu gosto de fazer mais não, por exemplo, agora eu farei uma venda, não sei por que não vendeu, ah, tá, vendeu, demorou um pouquinho para vender, olha, infelizmente, tá? Mas aí já está dando um lucrinho, voltou, fui ajustar aqui, perdi a chance de clicar no botão Scalper aqui, vamos ver. Acabou o martelinho aí, né? Vamos ver se não está no topo nem nada, né? Mas vamos ver se funciona. Está funcionando ao contrário, desta vez eu vou ter que ir buscar atrás, tá? Não sei nem que tempo gráfico eu vendi, acho que no minuto, né? Então está faltando lá quase um minuto ainda, ok, fazer uma nova venda. Então meu preço médio estaria por aqui, né? Mais ou menos. Dá tempo de fazer mais uma venda ainda aí. Vou vender de novo. E aí pegou no mesmo ponto, fazer o que, né? Pegou, não era para ter pego aqui em cima, né? Ele estaria melhor posicionado, tá? Bom, vamos pegar aqui a nova opção de 200, ok? Vou ter que preencher de novo, não me deu certo isso aí não, tá? Não está ficando lá. Vou fazer uma venda agora. Opa, era para pegar mais em cima, não pegou, não tem problema, vamos atrás do preço. Mas eu vou perder, provavelmente. Não tem problema, não é sempre que se ganha aí. Aqui está dando um ganhozinho já, mas isso para mim não interessa. Eu vou até aqui botar já 400, já está. Vou ter que preencher de novo, não, aqui não, olha. Está subindo. Está subindo, vou fazer uma venda agora. Venda. Vendi 400 ali. Vou vender mais 400 aqui. Não, voltou, não deu tempo. Não deu tempo agora. Agora pega. Está subindo mais, eu vou atrás. Eu vou atrás, tá? Podia sair agora e recuperar tudo, né? Não, não deu mais. Quase deu. Vamos para 800 aqui. Cadê os meus 800 aqui? Subir mais, eu faço outra vez, né? Beleza. Não, botei acima, não, é abaixo, cara. Vou botar duas vezes agora, pronto. Cliquei no botar errado, isso acontece, né? Vamos ver se vem. Para garantir, vou botar mais uma venda ali, pronto. Se vier para baixo, tem que me dar 300, 600. 1.600 aí, né? Para ficar feliz. Está me dando quanto? Opa, estava dando. Essa é a vela que vai definir tudo. Aí, está me dando 1.600, vou zerar. Não, está me dando só 400. Estou olhando errado aqui. Vou ter que esperar fechar isso aí. Deu? Não? Então vamos para a próxima. Não tem problema. 1.600. Aí, eu vendo de novo, se não me der esse lucro aí. Faltam 16 segundos. Podia zerar lá, já estou ganhando. Não, ainda não estou. Vamos ver o que vai dar. Opa, porcaria. Agora, 1 segundo. Pronto, deu. Acabou, beleza. Ganhei os 1.600. Estou perdendo lá. Recuperei. Ganhei até mais. Estava com 79. Estou com 80.149, né? Está bom. Então vamos voltar lá para o começo do 100 de novo, tá? Aqui foi prejuízo. Aqui foi prejuízo. Mas eu recuperei tudo lá, né? Vocês viram aqui. Ok? Foi para os 80 mil. Estava com 75 mil. Comecei agora há pouco. Então vamos voltar lá no comecinho. Vamos abrir. Aí. Começar no 100 de novo. É só ter gás aqui para poder correr atrás do preço, né? Senão não dá para fazer, tá? Ele superou aqui essas duas linhas de tendência, né? De mais longo prazo. Mas eu acho que ainda pode... O preço ainda pode voltar aqui e bater o pé aqui antes de subir. Vamos ver. Não foi. Está subindo bastante. Tem uma resistência. Ele vai fazer uma venda aqui agora. Essa linha vermelha é uma linha de resistência que eu tracei. Ok? Está me dando lucro. Como eu falei para vocês, eu não espero muito não. Não deu tempo de clicar lá no botão. Mas tudo bem. Agora. Está dando 42, 25. Não importa. Vou vender. Peguei mais 27 reais, 26 reais daí. Ou dólares como queiram. E como foi bom ter vendido. Saí da posição. Continuo. Não tem problema. Não sei a gravação quando eu comecei. Se estava 77, 78, 79. Acho que aqui, né? Mas comecei com 76 mil. Agora faz 15 minutos. Não, faz mais. Faz uns 30 minutos. Mas é isso aí. Eu acho que deu para mostrar aí para vocês como ganhar um dinheirinho aqui no par de moedas, né? Euro e ien. Dá para fazer diferente? Dá. Dá. Mas acho que assim dá para ganhar mais. Se for esperar fazer só quadrado, só milhão, só qualquer coisa parecida, demora muito. Dá pouco dinheiro. Aqui, ó, seria um vermelho, três verdes, deu um vermelho, maioria vermelho, deu verde. Tem que ser o contrário. Você tem que apostar na minoria, né? Mas assim eu vou fazer uma nova venda aqui, ó. Vendi de novo porque está na resistência. Está querendo quebrar a resistência, tá? Mas eu vou ser teimoso aí. Fiz uma venda. Vamos ver o que vai acontecer aí. Parou. Não dá para sair. Tem que ficar. Está me dando 18. 18 está bom. Deu mais. Agora, 73, está vendo? Ok. Mais 73 lá em cima. 250 já, acima dos 80. É assim que se faz, tá? Não é difícil. Mas tem que ter um pouquinho de dinheiro. Não dá para começar com 500. Dá, dá. Dá para começar com mil reais, 500 reais? Dá. Só que em vez de 100 aqui, você vai com 2, né? Acho que 2 está bom aqui para começar. Porque o martingueiro vai 2, 4, 9, 19, 41, 88, 189, né? Então, com 500 reais aqui, você vai ter que começar com 2 aqui em vez de 100, né? Aí o lucro também não cresce exponencialmente como está crescendo aqui, né? Vou tentar novamente a venda aí, tá? Olha lá. Peguei a venda no ponto que eu queria. Está até no mesmo ponto que antes, olha. Não sei se vai dar. Está subindo. Não tem problema. Falta um minuto. Já ia fazer outra venda lá. Não deu. Ok. Me dando um lucrinho aí. Para mim está bom. Vamos ver se cair mais um pouquinho. Não caiu. Peguei 0 a 0. 0 a 0. Não deu. Infelizmente. Mas é assim. Uma hora você ganha, uma hora você perde. Mas você ganha muito mais do que perde. Pode escolher outro par? Pode. Está dando certo nesse hoje. Por isso que eu estou acompanhando esse aqui, tá? Agora eu tenho que traçar provavelmente. Acho que é cedo ainda. Mas eu vou traçar aqui. Para vocês verem como se traça. Uma linha de tendência de alta, né? Isso aqui. Não está muito bem como o prefiro. Prefiro assim. Está aqui. Está melhor aí. Quebrou essa aqui. Eu acho que deve voltar ainda, tá? Mas aí vai bater. Vai servir de resistência aqui para a gente. Então vamos traçando aí. Vamos levando, tá? Posso traçar outra aqui? Mais curta ainda? Posso. Não há dúvida nenhuma. Mas eu estou vendo aqui já. Não olhou, metrô. Não é? Não precisou. Está na resistência ali ainda? Vou vender de novo. Vendi de novo. Pena que pegou para baixo um pouquinho, né? Pena. Era para pegar aqui, ó. Já estaria no lucro. Não deu, infelizmente. Vou esperar aí. Vamos ver se cai mais um pouquinho. Se eu dou sorte agora, né? Porque era para pegar ali em cima, é. Aí nesse caso parece que não quer vir, né? Faltam 40 segundos ali. Ok, vou sair, tá? Vou sair. 40 reais no bolso. 30. Não tem problema. É 30 mais vem em cima. Acabou. Tá? Então vamos levando aí. Agora há pouco vocês viram. Estava 250. Olha lá. Já está 280. Em poucos minutos. Em poucos segundos, às vezes. É bem rápida a coisa aqui. Diferente da nossa bolsa aqui. A estratégia aqui é completamente outra, tá? Se eu segurasse um pouquinho mais, eu ia nem a mais. É verdade. Mas podia perder também. Então acho que está bom, né, pessoal? Vocês viram sair aqui de 79, se não me engano. 78, 79. Já está em 80, 282. Eu acho que o vídeo está de bom tamanho. Eu vou parando por aí, tá certo? Só para servir de exemplo aí para vocês. Nem sei onde está aqui. Vou então parar o vídeo, tá certo? Aqueles que quiserem me procurar aí, fiquem tranquilos aí. Fiquem à vontade. Tá certo? Onda 3 Trader. Procure por Onda 3 Trader no YouTube que vocês vão me achar lá. Tá bom? Forte abraço aí. Tchau.